O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 20 de maio. Projeto Afro Games chega a Ipanema com vagas para jovens a partir de 12 anos. Macaé, norte-fluminense, tem programação do mês de luta antimanicomial. Saquarema é palco do Aloha Spirit, um dos principais festivais de esportes aquáticos do planeta. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia, ontem foi dia de futebol aqui na TV Alerj. O Resende venceu o americano por 2 a 0 no estádio do Trabalhador em Resende. Quem tem as informações é o repórter Paulo Vitor Viviani. Olá, bom dia para você que acompanha a TV Alerj. Um jogo bastante disputado aqui no estádio do Trabalhador, com a bola parada fazendo a diferença para o time da casa. Ainda no primeiro tempo, Gerley de cabeça abriu o marcador. Já no segundo tempo, de falta, Barroso ampliou o marcador. Resende 2, americano 0. Confesso que eu torci para o americano, mas não deu para ele, né? E no próximo sábado, a TV Alerj transmite ao vivo a partida entre Duque de Caxias e Serrano, direto do estádio Marrentão, ao vivo, às 3 da tarde. E mudando de assunto, a obesidade infantil é considerada um dos maiores problemas de saúde pública pediátrica, afetando cerca de 224 milhões de crianças em idade escolar em todo o mundo. Médicos alertam para a importância de uma alimentação saudável, a prática de exercícios e menos tempo em frente às telas. A obesidade é uma condição complexa, vista pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia mundial. Uma pesquisa do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fiocruz da Bahia, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e a University College London do Reino Unido, revela que as crianças do Brasil estão mais altas, porém, mais obesas. A pesquisa foi feita com mais de 5 milhões de crianças de 3 a 10 anos de idade e os dados foram publicados em uma revista referência em saúde. A presidente do Departamento de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, Latife Salomão, que integra o Comitê de Obesidade Infantil da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, explica o cenário atual e faz um alerta. Vários fatores podem influenciar no desenvolvimento da obesidade. Os fatores ambientais, fatores nutricionais, fatores psicossociais, fatores relacionados ao sono, os fatores perinatais. Então, já começa na vida intrauterina que o que a mãe ingere, se ela ingere mais alimentos ricos em gorduras e açúcares, essa criança tem uma chance maior de desenvolver a obesidade infantil. A primeira maneira de pensar em prevenção é um diagnóstico precoce. Então, a criança é avaliada por um pediatra no sistema primário de saúde e essas crianças vão ser medidas pesadas, existem gráficos tanto de crescimento quanto de peso e também para IMC. E existem as classificações que nós fazemos para classificar se a criança está no sobrepeso ou na obesidade. É muito importante já evitar oferecer alimentos processados e ultraprocessados para as crianças. Então, esses alimentos processados e ultraprocessados como biscoitos, saquinhos, suquinhos, sucos de caixa, bebidas açucaradas, até mesmo suco de fruta natural, que hoje nós sabemos que quando você tritura a fruta para fazer o suco, você acaba com a fibra e só ingere o açúcar. Então, evitar introdução precoce de alimentos açucarados, estimular sempre alimentos naturais. E o tratamento é sempre a mudança de estilo de vida. Então, temos que incentivar nossas crianças a se exercitarem mais, melhorar a alimentação. O sono é uma coisa muito importante para evitar o ganho de peso e determinar um tempo de tela. O tempo de tela tem que ser determinado para todas as crianças, assim de você também diminuir esse efeito da obesidade. Realmente está tendo uma variação secular. As crianças estão se tornando mais altas nos países em desenvolvimento. Por quê? Com as medidas tecnológicas, saneamento básico, a gente tem visto que essa modernização, realmente com a alimentação, melhora da alimentação, alimentação saudável, essas crianças têm se tornado uma geração mais alta. Nas últimas semanas, diante da tragédia no Rio Grande do Sul, uma onda de solidariedade tomou conta do país e o voluntariado vem fazendo a diferença para a população gaúcha. Eu vou chamar o repórter Rui Guilherme para falar um pouco mais sobre o assunto. Bom dia, Rui Guilherme. Bem-vindo ao Bom Dia Alerj. Muitas pessoas dispõem aí de plataformas para auxiliar os voluntários, né? Sim, com certeza. Bom dia, Vicente. Bom dia aos telespectadores da TV Alerj. E a gente vai conversar com o Luan Casati, que faz este trabalho, é de uma plataforma social, e faz essa intermediação, esse meio campo entre ONGs e também voluntários. Luan, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia da TV Alerj. E eu queria saber de você como é que é esse trabalho. Então, a Ferrelper é uma plataforma social que tem como objetivo conectar ONGs, voluntários e empresas que querem fazer um projeto de curto prazo em uma determinada área específica. A gente chama de voluntariado ao seu jeito. Então, a gente faz essa conexão de ONGs e voluntários. ONGs que possuem demandas profissionais e voluntários especializados. Voluntários que querem doar o seu tempo para poder contribuir com uma causa ou com alguma ação. E como é que é esse direcionamento? Porque é importante ter esse trabalho, mas também saber direcioná-lo. Como é que vocês fazem isso? Claro, então. A gente tem um passo a passo para entender detalhadamente cada demanda da ONG, entendendo o que exatamente ela precisa. E a partir disso, a gente procura no nosso banco de dados o melhor voluntário que se encaixa naquele quadrado específico, digamos assim, para poder dar esse suporte e ajudar a ONG da melhor forma. E identificar também os voluntários de forma que não seja pago, né? Quer dizer, sem fins lucrativos. É aquele negócio. É um impacto quando acontece um problema social ou também não acontecendo. Como é que vocês fazem essa identificação? Bom, a gente entende minuciosamente o que a ONG precisa. Então, muitas das vezes a ONG precisa de uma criação de um site, a ONG precisa de uma identidade visual, ou até mesmo entender como se formalizar. A gente não atende só ONGs que já são formalizadas. A gente pega muitos projetos pequenos, coletivos que querem entrar nesse mundo e se formalizar para poder ter acesso a alguns recursos. Então, a gente entende diretamente com a ONG o que ela precisa de fato. E a partir desse entendimento, a gente busca no nosso banco de dados o melhor voluntário para conseguir atender ela. A gente sabe que quando existe uma pandemia, quando existe um desastre como esse, né? Que tem acontecido no Rio Grande do Sul, muitas pessoas morreram, desabrigados, em função das chuvas. A gente sabe que o povo se cotiza e ajuda. Mas é só nesse momento, ou o trabalho de vocês também é feito, para quando, no dia a dia, não é só numa tragédia, é no dia a dia ajudar também a quem precisa? Fala um pouquinho para a gente. Então, a gente entende que o terceiro setor brasileiro, ele muitas das vezes, ele é... Na verdade, o setor brasileiro é movido por voluntários. Terceiro setor brasileiro, no caso. O terceiro setor brasileiro é movido por voluntários. Então, a gente tem uma gama de voluntários dentro do terceiro setor, no dia a dia, todo dia ajudando, né? Querendo contribuir, doar o seu tempo, doar o seu conhecimento para as ONGs. Mas a gente entende que diante de uma catástrofe, diante de um desastre, seja ele social ou ambiental, esse número de voluntários, esse número de pessoas que querem ajudar, ele acaba aumentando. Infelizmente, ou, enfim, infelizmente, porque são pessoas querendo ajudar, mas infelizmente, por conta da tragédia, é algo que acontece, né? As pessoas veem aquela situação de calamidade, aquela situação de que precisa de ajuda, né? De voluntários. E a partir disso, essas pessoas se voluntariam para poder contribuir de alguma forma na solução desse desastre. Sobre a experiência dessas pessoas, né? Que procuram ajudar, você disse, na maior parte possível, quando existe esse momento trágico, né? Numa pandemia, ou nisso que o pessoal do Rio Grande do Sul tem passado. Qual é, digamos assim, o perfil dessas pessoas? Olha, na Free Helper, principalmente, o perfil das pessoas são pessoas que não necessariamente são voluntárias, mas têm uma curiosidade em fazer um trabalho voluntário, têm um conhecimento, a doar uma habilidade específica que vê uma porta de entrada em contribuir para alguma causa. Então, muito o perfil das pessoas dentro da Free Helper, especificamente, são pessoas que não têm experiência voluntária, mas querem entrar nesse mundo. E a Free Helper acaba sendo uma plataforma, né? Por a gente ter esse serviço de voluntariado, que é de curto a médio prazo, né? Entendendo também que é remoto, a pessoa pode ajudar da casa dela, né? E doar o tempo dela. E de que forma, por exemplo, exemplos que você pode dar? Você falou esse aí do último. Da casa da pessoa, ela também pode ajudar. Mas quais as outras formas? E como, da casa da própria pessoa, ela pode vir a ajudar? Olha, eu vou começar de trás para frente. Vai lá. Bom, da casa da pessoa à ONG, a gente entende que, atualmente, o mundo é muito corrido. A gente entende que as coisas são corridas. Então, o nosso voluntariado é de curto a médio prazo, de 30 a 45 a 60 dias e remoto, entendendo que a pessoa vai conseguir encaixar na rotina dela esse trabalho. Então, um exemplo prático é uma ONG que precisa de um site. Um site para poder apresentar a ONG e, enfim, submeter editais, enfim. A gente entende que, muitas das vezes, o voluntário não tem um tempo muito grande para dedicar aquilo ali. Então, a gente coloca em 60 dias para, durante esses 60 dias, no tempo livre, no tempo de lazer, ou até mesmo num tempo ali que ele quer dedicar no sábado e domingo, o voluntário consegue desenvolver esse site para a ONG. Então, um exemplo de trabalho remoto, entendendo o curto prazo, é esses intervalos entre o lazer, entre o trabalho, que o voluntário consegue dedicar um pouquinho para a ONG. A gente tem percebido que, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, o Brasil está sendo muito solidário. E, claro, o Rio de Janeiro, o nosso estado aqui, a capital também carioca, não tem sido diferente. O que você pode dizer, propriamente aqui do estado, propriamente da nossa capital, de voluntários, de que forma estão ajudando e como também estão ajudando? Olha, entendendo que é muito distante a gente estar no Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro está se concentrando em organizar doações para o pessoal que está no Rio Grande do Sul passando por essa tragédia. Então, o que a gente pode fazer aqui no Rio de Janeiro é apoiar, principalmente, organizações que estão atuando na linha de frente, enfrentando os desafios que é dar suporte às pessoas e também recolher e organizar e mobilizar para captar essas doações e levar a todo mundo que precisa. Porque a gente entende que, apesar de ser um local distante para a gente que está aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa ajudar da melhor forma. Até porque se trata de um desastre, uma crise, um resultado da crise climática. Então, a gente precisa entender que isso não é algo único. Isso é só o começo, infelizmente, de ações que foram feitas há um tempo e que estão resultando agora em efeitos da crise climática. Então, a gente, enquanto capital do Rio de Janeiro, a gente, enquanto Rio de Janeiro, precisa entender que esse senso de coletividade, esse senso de entender que a crise climática, ela está chegando, ela já chegou e já está afetando grandes populações, ela precisa ser combatida, ela precisa ser mitigada. Mas, enquanto sociedade civil, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente pode cobrar, a gente pode levar as demandas à pessoa que assina o papel, levar as demandas ao poder público. Mas, enquanto sociedade civil, a gente pode se organizar para apoiar um ao outro. Porque a gente entende que o senso coletivo de ajuda, ele é uma das melhores ferramentas para ajudar a passar por esses momentos difíceis. Em cima da palavra que você usou, combativo, há também o momento de uma forma de ajudar, não só com dinheiro, não só com produtos, com bens materiais, água, alimentação, cobertores, roupas. É o momento que o mundo vive, são as chamadas fake news, ou seja, as mentiras que são propagadas. E a gente tem visto casos, lá no Rio Grande do Sul, de muitas mentiras. Vocês trabalham também com os voluntários, para que saibam diferenciar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira? Sim. A gente está apoiando, principalmente, a Free Helper, por ser um trabalho remoto, a gente está apoiando institucionalmente as organizações que estão atuando no Rio Grande do Sul. Por esse apoio institucional, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo lá. Então, a gente tem essa preocupação em repassar as informações de forma verdadeira, é claro, combatendo as fake news e também conscientizando os nossos voluntários, as pessoas que estão cadastradas na plataforma da Free Helper. Entendendo que é algo muito sério e que isso, infelizmente, atrapalha o trabalho de quem está atuando na linha de frente no Rio Grande do Sul. Com certeza, Luan. Quero agradecer a você e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado por estar aqui na TV Aléa. Obrigado, viu? A Free Helper é uma plataforma que você pode doar o seu tempo, que você pode dedicar um pouquinho das suas habilidades para ajudar causas tão importantes e de forma remota. Tá bom. Aí, Luan Casati, devolvemos para o estúdio. É com você, Vicente. Muito obrigado, Rui, pela sua participação. Bom dia para você. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O projeto Afro Games de qualificação para crianças e jovens interessados pelo universo dos games está chegando à Zona Sul. Criado em 2018 pelo Grupo Cultural Afro Reg, o Afro Games tem unidades em Vigário Geral, Timbal e Nova Holanda, no Complexo da Maré. Através da parceria com o governo do Estado, o Centro de Treinamento de Jogos Virtuais está oferecendo aulas de Free Fire e Clash Royale. O treinamento vai ser realizado no Centro de Referência da Juventude, na Rua Alberto de Campos 12, em Ipanema. São 50 vagas para jovens a partir de 12 anos de idade, do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Macaé, no Norte Fluminense, conta com uma série de eventos na programação do Mês de Luta Antimanicomial. Cafés Coletivos e Rodas de Conversa acontecem ao longo de todo o mês no Coletivo Ivone Lara, para lembrar o dia 18 de maio. Os participantes têm acesso a oficinas, consultas com médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros profissionais. No dia 22 haverá a Ocupação Cultural da Praça Washington Luís, com atividades de dança circular, contos, cantos e pintura. Já no dia 29, será exibido o filme Nise da Silveira, O Coração da Loucura, no auditório do Paço Municipal de Macaé. Até o dia 26 de maio, o Sacuarema será palco novamente do Aloha Spirit, um dos principais festivais de esporte aquático do planeta. O evento tem entrada franca e o público poderá desfrutar de competições, shows, cinemas e outros entretenimentos. Haverá disputa de nove esportes, entre eles, canoa vaiana, surf-ski, pedalboard, longboard, além de maratona aquática, modalidade olímpica na qual o Brasil figura como uma das principais potências mundiais. Fora do âmbito esportivo, o evento se destaca pelas diversas opções de entretenimento que oferece, como aulas de yoga, festival de cinema ao ar livre e shows. Além disso, há clínicas e palestras sobre esporte, meio ambiente e cultura. O evento ainda se destaca por apresentar diversas ações práticas com foco na acessibilidade e sustentabilidade, que visam promover a inclusão durante a sua realização, além de minimizar os impactos ao meio ambiente. E hoje o projeto Cordocine vai realizar mais uma sessão de curta-metragens. Desta vez, será na Escola Estadual Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil. O projeto cultural, idealizado pelo fotógrafo e produtor cultural Diego Lima, da comunidade do Dourado, em Cordovil, circula por escolas públicas da Zona Norte, com exibições de curta-metragens e oficinas de arte e educação. Com o objetivo de diversificar as atividades, o Cordocine começa o encontro de hoje com uma roda de conversa sobre acessibilidade e inclusão com a intérprete de Libras, Simone Capela. Em seguida, serão exibidos quatro curtas, Memórias Trançadas, de Luane Bento e Bruno Penedo, a camisa proibida de João Pedro Castro, o corte da dancinha de Luiz Guilherme Guerreiro e a distração de Ivan, de Cave Borges e Gustavo Melo. Após a exibição, acontece um bate-papo com os alunos sobre os curtas e mais uma roda de conversa sobre cineclubismo. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do Estado. Aqui na tela, Belfor Roxo, tempo com nevoeiro, nublado, 24 graus nesse momento. São João de Meriti também com nevoeiro, tempo nublado, 24 graus. Volta Redonda, tempo nublado, com muitas nuvens, 23 graus nesse momento. E Rio Claro, 22 graus nesse momento também, com bastante nuvens. Rio Claro que está completando 175 anos de emancipação, a cidade que fica ali no Médio Paraíba. Parabéns a Rio Claro. Vamos agora ver como está o tempo aqui no centro do Rio de Janeiro. Você vê aí a Baía de Guanabara, a Ilha Fiscal. Está com sol, com algumas nuvens, tem um nevoeiro aí na Baía de Guanabara. Nesse momento faz 24 graus. A máxima para hoje é de 30 graus. E há pancadas de chuva à tarde e à noite. Obrigado, Beterraba, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.